Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha na edição de hoje. Cresce o número de mulheres no mercado de trabalho. Danos na voz são mais percebíveis na velhice. A experiência de pessoas que eram marginalizadas e hoje vivem em comunidades. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. E no quadro de economia vamos falar sobre a proteção financeira para as mulheres. Hoje é terça-feira, 11 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre o mercado de trabalho feminino. Houve um crescimento no número de mulheres neste mercado. No estado do Pará, o setor com maior participação feminina é o de serviços, seguido pelo comércio, onde cerca de 2.900 mulheres foram contratadas no ano passado. Nas lojas elas lideram. Segundo pesquisa do Diese, no Pará, a participação feminina vem aumentando na maioria dos setores. Ano passado, cerca de 2.900 mulheres foram contratadas pelo comércio paraense, que atende ao pedido dos próprios consumidores. Logo a priori eu prefiro olhar, sem ser incomodado. Se alguma coisa me chamar a atenção, eu procuro de fato uma mulher. Porque ela tem mais jeito para atender a gente, tem mais paciência. Neste shopping de Belém, das 220 lojas, elas estão à frente de pelo menos 80%. A presença feminina no comércio é tão expressiva, que mesmo em lojas como esta, de linha exclusivamente masculina, a equipe, em sua maioria, é de mulheres. Ao todo, são nove vendedores, destes sete mulheres, que são coordenadas pela gerente. A missão não é fácil, mas a gente consegue com responsabilidade, com seriedade. Você tem que gostar do que faz, para poder, tem que gostar de pessoas, porque não é fácil. Há quem acredite que não há diferença entre o atendimento de um homem e de uma mulher. Ah sim, e normalmente os vendedores são mulheres, mas quando eu sou atendida por um homem também não vejo muita diferença. Mas o mercado é taxativo. Entre os 2.400 colaboradores do shopping, 70% são mulheres. E a gente percebe que a mulher, pela sua história, a mulher sempre teve que provar que ela era melhor do que aquilo que acreditavam. E ela sempre fez isso com muita maestria, fez isso sempre muito bem. Então ela se tornou realmente melhor. Então hoje a mulher, por exemplo, no varejo, onde você precisa da atenção, do cuidado, do carinho, ao mesmo tempo da agilidade e da flexibilidade, eu acho que a mulher faz isso com uma propriedade indiscutivelmente melhor do que o homem, sem dúvida alguma. A produção da indústria nacional cresceu 2,9% no primeiro mês de 2014, em comparação com dezembro de 2013. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, foi o melhor resultado desde janeiro de 2013. A pesquisa mostra que 17 dos 27 ramos tiveram aumento na produção. A expansão mais relevante foi no ramo farmacêutico. Em seguida, veio o setor de veículos, outras altas de ataques ficaram com máquinas e equipamentos. Já as quedas mais expressivas ficaram com fumo, produtos químicos e refino de petróleo. Todas as terças-feiras temos um encontro com o planejador financeiro Pedro Loureiro para falar sobre economia. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é proteção financeira para as mulheres. Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos, ainda aproveitando a data do sábado, que é homenagem às mulheres, uma data histórica que marca um fato importante. A gente hoje vai falar sobre a proteção financeira para as mulheres, porque as mulheres mudaram um pouco o perfil financeiro ao longo da história, não é isso Pedro? Isso, de algumas décadas para cá, a gente tem visto que tem mudado o perfil financeiro da família. Antigamente o homem era o provedor, a mulher cuidava dos filhos, na maioria das famílias e funcionava assim, vamos dizer, tranquilamente. Bem, o que é que acontecia? A mulher sabia que, por exemplo, ela tinha uma garantia. O homem se preocupava em colocar dinheiro em casa e prover e deixar uma proteção no caso do seu falecimento. Então, normalmente tinha uma pensão. Então, as mulheres recebiam uma pensão, antigamente, suficiente para sustentar os filhos, ela e os filhos. Foi mudando isso daí. Não só as pensões já não são como eram antes. A gente vê, né, os aposentados, os pensionistas do INSS já não têm o mesmo conforto que tinham antes. Então, isso já mudou para todo mundo. Como a mulher passou a trabalhar cada vez mais. Acabamos de ver uma matéria sobre isso. Então, nem todas as mulheres têm direito a essa pensão. Eu sempre recomendo o seguinte, ah, quem tem direito? A melhor coisa é procurar o INSS, que eles sabem dizer quem tem direito ou não. Isso é uma coisa muito séria. Mas muitas acham que têm direito e não têm. Outras até têm direito. Só que não fazem a conta. Hoje em dia a vida é muito mais complicada que antigamente em termos financeiros. Antigamente você bastava ter uma casa, uma escola para os filhos, comida em casa, estava tudo resolvido. Hoje você tem que dar um padrão de vida para os seus filhos que custa muito mais do que antigamente. Então, na ausência do marido ou da esposa, que muitas vezes os dois compõem a renda, aquele que sobrevive, como a gente chama assim, vamos dizer, o marido faleceu, a esposa sobreviveu, a renda dele vai fazer falta. Então a mulher precisa ter um complemento para poder manter o padrão de vida, não só dela, como dos filhos. A escola dos filhos, o plano de saúde, comida, tudo o que envolve. Então hoje muitos casais ainda não atentaram para a necessidade de ter uma proteção no caso de falecimento, tanto de um quanto de outro. Mas principalmente da mulher, porque o homem injustamente ainda ganha mais que a mulher para funções equivalentes. Então, com certeza, na maioria dos casos, o falecimento do marido abala mais financeiramente a família do que o falecimento da esposa. Bom, a gente vai falar, além de falar sobre previdência, a gente vai falar sobre seguro de vida, sobre cartão de crédito, sobre licença maternidade. Se você que está em casa quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211, que o Pedro responde a sua pergunta aqui ao vivo. Agora, Pedro, em relação ao uso de cartões de crédito, por exemplo, a gente vê que existia, e ainda existe, acho que em termos menores, a prática do uso de cartões adicionais para a mulher. Quais as implicações disso no dia a dia financeiro? Olha, falando no caso, aproveitando o que a gente estava mencionando, no caso, digamos, do falecimento do marido. É sempre importante isso para qualquer pessoa, tem histórico financeiro, tem histórico no mercado financeiro. Então, o ideal não é que ela seja dependente do marido. Digamos, se eles só querem manter uma conta corrente, que até para a economia aí é justo, o casal põe o dinheiro junto em casa, que tenha uma conta, mas que seja uma conta conjunta. Que não seja uma conta que o marido é o único titular, só ele tem cartões de crédito e ele empresta o cartão para ela ou coloca a esposa como dependente. Que os dois tenham a mesma conta. É claro que a situação inversa também é verdadeira, né? A mesma coisa. Você precisa ter um histórico. Quem imagina a situação de uma mulher com todo o sofrimento que qualquer pessoa passa, é a perda de um ente, qualquer ente querido, né? Vamos dizer o marido. Ela passa por um aperto financeiro, que acabamos de ver que é possível que passe, se não tiver uma proteção, e ela não tem histórico nenhum no mercado financeiro. Ela vai ter que abrir uma primeira conta, que ela não é conhecida no banco. Ela não tem nada. Quer dizer, a dificuldade com certeza será muito maior. Agora, em relação, por exemplo, Pedro, a licença maternidade, né? A mulher que tem direito a seis ou quatro meses de licença maternidade, mas pensa em abdicar um pouco dessa vida profissional para ficar um pouco mais de tempo com a criança. Como é que ela deve proceder para se resguardar? Sim. A licença maternidade, ela acaba sendo, eu acho até injusta, porque eu acho que é muito pouco tempo. Na verdade, eu particularmente acho que uma licença maternidade deveria chegar a oito meses, quem sabe doze meses. Só que para as empresas não dá para pagar, né? Infelizmente não dá. Mas eu acho que seria um tempo razoável. Por isso, muitos casais tomam a decisão, ou às vezes têm apenas a vontade, né? De que a esposa fique um ano e meio, até o segundo ano de nascimento dos filhos, cuidando das crianças. Eu acho que é muito bom. Isso é bom para a formação da criança, para o bem-estar da família, mas o dinheiro às vezes não permite. Então existem situações que é possível. Um exemplo, as pessoas se programam, né? A pessoa pensar daqui a quatro, cinco anos eu vou casar, logo depois vem filho. Então você tem um planejamento mínimo na sua vida. Se você sabe que daqui a quatro, cinco anos vai casar, você tem quatro, cinco anos para poupar um dinheiro. Por exemplo, fazendo uma previdência privada com renda por tempo determinado. Então você passa esse período juntando e programa uma renda, digamos, de um ano e meio ou dois anos. Vamos imaginar dois anos. Então a mulher pode ter a licença maternidade, se ela quiser se afastar do trabalho, ela pode pedir demissão e ela vai ter um salário durante um ano e meio, dois anos, o tempo programado. Até porque muitos casais pensam, não, se a minha esposa pedir demissão, o meu salário, o marido às vezes pensa, meu salário é suficiente, ok, mas se ele for um assalariado, eles estão correndo um risco muito grave. Porque ele pode perder o emprego, como é que fica? Então para toda situação de vida existe um produto financeiro, só que alguns exigem um certo tempo de planejamento. Então planejando uma previdência privada com uma certa antecedência, a mulher consegue sim ficar até um ano e meio, dois anos afastada cuidando do filho. Tá certo, Pedro. A gente continua então, Marcos, no próximo bloco, falando desse tema ainda. O Tribunal de Justiça do Pará realiza o mutirão carcerário. A ação mobiliza servidores da primeira vara de execução penal do Polo Belém Ananindeua, promotores de justiça e defensores públicos para analisar processos de presos no sistema carcerário do Pará. A superintendência do sistema penal também participa do mutirão por meio do setor jurídico. A ação do mutirão será direcionada somente aos sentenciados que se encontram nas casas penais e cumprem prisão domiciliar por decisão judicial. E vamos falar do calendário eleitoral. De acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, já foram feitos, até agora, o recadastramento biométrico de mais de 10 milhões de eleitores em todo o país. E os tribunais regionais eleitorais trabalham para alcançar 14 milhões de eleitores. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, dentro deste calendário eleitoral, o principal desafio dos tribunais regionais eleitorais é fazer cumprir o prazo para o recadastramento biométrico. A meta é que, neste primeiro semestre deste ano, fossem recadastrados pelo menos 14 milhões de eleitores em todo o país. Até agora, foram recadastrados apenas 10 milhões. E vamos acompanhar agora, neste quadro, as principais datas deste calendário eleitoral. Em abril, começo a contar os prazos para que se filiem a partidos políticos os postulantes a uma candidatura que sejam membros de tribunais de justiça, de contas ou do Ministério Público ou ainda militares. O prazo termina no dia 5 de abril. Nesse dia, também termina o prazo para que ocupantes de cargos públicos, como ministros de Estado, secretários, presidentes ou diretores de estatais e governadores interessados em concorrer às eleições, deixem seus postos. No dia 7 de maio, encerra o prazo para tirar o título de eleitor ou pedir a mudança de domicílio eleitoral. O prazo para a realização das convenções partidárias vai de 10 a 30 de junho. Até o dia 11 de junho, os partidos têm que informar à Justiça Eleitoral quanto pretendem gastar nas campanhas. Também nesse dia, termina o prazo para nomeações, demissões, transferências e outras ações relacionadas a servidores públicos. No dia 12, começa a ser permitida a propaganda dos candidatos, o que é considerado o início oficial da campanha. Em agosto, a partir do dia 19, começa a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória em rádio e televisão. No dia 21, encerra-se o prazo para que os tribunais regionais eleitorais julguem os pedidos de registro de candidatos. A partir do dia 20 de setembro, os candidatos a cargos eletivos não podem mais ser presos, exceto em flagrante ou por sentença condenatória judicial. Três dias antes das eleições, em 2 de outubro, encerra-se a propaganda eleitoral. Os debates entre candidatos podem ter início até essa data e serem concluídos até às 7 da manhã do dia 3 de outubro. E no dia 5 de outubro, mais de 100 milhões de eleitores devem às urnas no Brasil para eleger o novo presidente, governadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar das enchentes na região amazônica. As fortes chuvas que atingem o estado do Pará já afetaram cerca de 5 mil famílias que estão em áreas de alagamentos, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. No oeste do Pará, o rio Tapajós ultrapassou o nível de alerta nos municípios de Itaituba e Jacareacanga. Por causa das cheias do rio Xingu, Altamira e Medicilândia decretaram situação de emergência. Outros seis municípios do sudeste do estado estão em alerta. E agora você acompanha a previsão do tempo para a região amazônica. Pela manhã, na cidade de Castanhal, no nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto. À tarde e à noite, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. O tempo também é encoberto e nublado durante todo o dia na capital do Maranhão, São Luís. A temperatura mínima é de 24 e a máxima ficará em 26 graus. Na cidade de Jiparaná, em Rondônia, o tempo ficará encoberto pela manhã. À tarde e à noite, o tempo ficará nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 27 graus. Fala de baixa intensidade com pigarros na garganta e voz rouca são comuns na terceira idade. A maioria dos danos causados na voz durante a vida são percebidos quando chega à velhice. Falar alto, fumar, beber e ingerir cafeína são péssimos hábitos para a voz e os prejuízos só serão notados na terceira idade, explica essa fonaudióloga. A gente, no termo técnico, costuma dizer que é presbifonia. São alterações de voz causadas realmente pela idade do paciente que vai avançando. A partir dos 30 anos, a gente já considera que esse paciente já está, digamos, entre aspas, envelhecendo. Geralmente, uma voz com baixa intensidade, então o paciente, o idoso não tem força para falar, geralmente eles dizem isso. Um padrão rouco, soproso, né? É engraçado que nas histórias infantis a gente consegue ver que a voz do velhinho sempre é mais baixinha, rouca, soprosa. Então, é esse o padrão vocal deles. Um bom exemplo é Mário, que narrou comerciais durante 20 anos, mas teve que parar a locução porque a voz não aguentava mais. Trabalhava normalmente num problema de voz, só vinha sofrer depois dos 45 anos, mas devido ao fumo, né? O cigarro. Mas assim mesmo eu continuava fumando, fazia minhas obrigações, eu tinha compromisso, né? Então, levou a vida tudinho. Aí depois, quando eu senti assim, quando eu fumava aquela canseira, aí eu fui com o médico tudinho, porque eu nunca fui chegar em médico, em médico tudinho, aí ele pegou, mandou maneirar o fumo, mandou eu passar uns dias sem trabalhar, porque eu trabalhava 12 horas por dia. A principal causa dos problemas relacionados à voz está relacionado ao uso inadequado e abusivo dela, além do tabagismo, que é responsável por 97% dos casos de câncer na laringe. O locutor aposentado só parou de fumar aos 50 anos. Hoje agradece por não ter problemas mais graves. Está tudo bem, graças a Deus. Não tenho problema aqui no tórax. Fiz o exame, limpo, limpo, limpo meu pulmão. O pessoal diz que o pulmão está... Ah, o meu pulmão hoje está. Estou com mais de 10 anos que eu deixei de fumar, então está limpo, limpo meu pulmão. O idoso deve procurar um médico quando perceber que algo mudou na voz. Os hábitos de saúde vocal, né? Tem que acontecer a vida toda para que não aconteça essa perda, digamos assim. Então, tomar bastante água, não fazer esforço vocal, os hábitos de fumo, o tabagismo, o alcoolismo, tudo isso prejudica muito. Choque térmico, tomar quente, depois gelado, vice-versa, isso prejudica bastante. E agora vamos falar de terras indígenas. Hoje foi divulgado um relatório sobre o início da liberação das terras indígenas ao Aguajá, no município maranhense de São João do Caru. Segundo o documento, já foram retiradas pelo INCRA, com o apoio das forças federais, 28 proprietários. O documento também esclarece que a saída do pessoal tem se dado de maneira ordeira. Já foram realizadas duas reuniões entre representantes do INCRA e os ocupantes do território indígena. O objetivo dos encontros foi conscientizar os moradores sobre a importância do cumprimento da decisão judicial. E agora vamos falar de educação. No Pará, 16 faculdades são suspensas por irregularidades e outras 10 respondem a processos judiciais por cursos não credenciados. Nos últimos dois anos, 16 cursos de graduação foram suspensos por terem sido abertos sem autorização oficial ou descumpriram outras regras estabelecidas pelo MEC. Além da falta de autorização para a realização de cursos no Estado, empresas que promovem cursos superiores no Pará também estão sendo descredenciadas pelo MEC por descumprimento de regras referentes ao funcionamento das instituições de ensino. Outras 10 empresas ou já foram recomendadas pelo Ministério Público Federal a suspender as atividades regulares ou estão respondendo processos judiciais em que o Ministério Público pede a suspensão dos cursos. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou que os preços cobrados pelo minuto do celular em um plano pré-pago podem ser até 130% mais caros em relação a um pós-pago de uma mesma operadora. A modalidade pré-paga é a mais usada no Brasil com 78% das linhas de telefonia móvel, de acordo com dados da Anatel. Realizada entre janeiro e fevereiro deste ano, a pesquisa do IDEC considerou, além dos preços, serviços como fornecimento do histórico de chamadas dentro do prazo regulamentado. E você acompanha ainda nesta edição a experiência de pessoas que eram marginalizadas e hoje vivem em comunidades. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. E voltaremos a falar sobre proteção financeira para as mulheres. A gente volta já. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que está com Pedro Loureiro, planejador financeiro, e falando sobre proteção financeira para as mulheres. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Antes da gente continuar esse tema tão interessante, a gente lembra, não é, Pedro? Que quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Então, Pedro, nós falávamos no primeiro bloco sobre a importância de guardar, de poupar para momentos de emergência. Mas existe também a possibilidade de realizar, de fazer um seguro. Existem seguros específicos para mulheres? Existem. O seguro de vida, ele essencialmente é o mesmo para o homem ou para a mulher. E ele é mais importante do que as pessoas às vezes supõem. Pessoas pensam que, tem gente que diz, não, não faça o seguro de vida que dá azar. Não dá azar, não. E o seguro de vida, também, um outro erro é achar que, não, se eu morrer, eu vou deixar um dinheiro para a minha família ficar bem. Ele não tem essa função. A função do seguro de vida é permitir que aqueles que ficam tenham suas necessidades financeiras atendidas. A escola do filho, o supermercado, o plano de saúde, o padrão de vida se mantêm. A dor da perda, ninguém tem como... o seguro não vai superar. Mas, ele tem essa função. No caso do seguro de vida para a mulher, específico para ela, ele é fundamentalmente o mesmo do homem, apenas com algumas coberturas adicionais, que são importantes. Por exemplo, a mais comum, vamos dizer assim, aquela que chama mais atenção, é a cobertura para, em caso de diagnóstico positivo do câncer de mama. Para quê? Qual é a grande função disso? Ele não vai curar a doença, quem vai curar a doença é o tratamento médico. A função dele é, vamos imaginar o cenário, um diagnóstico positivo de câncer de mama, que vai deixar qualquer mulher apavorada, desesperada, desestabiliza a estrutura familiar, os filhos, quando pequenos, às vezes nem entendem o que está acontecendo, o marido não consegue trabalhar, não tem cabeça para aquilo. Ou seja, a vida da família vira um caos. Agora, imagine esse mesmo cenário com uma crise financeira junto. Aí, realmente, é um Deus nos acuda, porque você não consegue, as pessoas não vão ter, às vezes, condições financeiras de manter o mínimo. Porque a mulher sai do mercado de trabalho, começa, muitas vezes, a receber um benefício que não equivale ao que ela recebe mensalmente. Receberia, né? Exatamente. O marido, às vezes, é um profissional autônomo ou um profissional liberal, não produz igual, porque a cabeça dele também está no mundo da lua e não tem o que fazer. Então, qual é a função dessa cobertura? Um dinheiro que a mulher recebe imediatamente, de uma vez só, para cobrir essas despesas. Que despesas? A renda mensal que diminui, né? Despesas adicionais que ela possa vir a ter. Então, essa cobertura, como qualquer cobertura de seguro de vida, ela não é para amenizar aquele sofrimento que você tem em função da perda ou em função da doença. Isso ele não tem a capacidade, mas ele minimiza aqueles sofrimentos paralelos, né? Ele dá a possibilidade que a família se concentre no tratamento. Tem um valor ideal, Pedro, para ser calculado na hora de fazer seguro de vida? Não, não tem um valor ideal específico e esse é um grande erro que se comete. Às vezes, a pessoa chega e diz, ah, vou fazer um seguro de X mil reais. Ou o corretor, o gerente de banco diz, não, vou fazer um seguro de X mil reais. Não, o seguro de vida, ele tem que ter um cálculo e é um cálculo muito sério. É um cálculo que você tem que ver quanto a sua família vai precisar caso você não esteja presente. Então, tanto o marido quanto a esposa se falecer, quanto precisa deixar para que o seu cônjuge possa manter o padrão de vida, que os seus filhos possam continuar estudando, possam ter alimentação, tudo conforme se ele estivesse aqui. A dor da perda, o seguro não cobre, mas ele dá uma proteção no caso da perda. Então, as pessoas têm que mudar. O seguro de vida não é, se eu morrer, eu deixo o dinheiro, de jeito nenhum. O seguro de vida é, se eu não estiver aqui, as pessoas que dependem de mim e com as quais eu me importo, poderão custear seus sonhos, poderão estudar e manter o padrão de vida. Agora, como todo seguro, é preciso tomar cuidado com as cláusulas, com as condições que são colocadas nos contratos, não é, Pedro? É, um seguro bem feito, feito por um corretor e tem muitos corretores bons. O ideal é que você trabalhe com um corretor especializado nessa área. Ele vai primeiro fazer um cálculo muito detalhado com você, chegar a um valor. Aí vem as cláusulas, que muitas vezes, para adequar ao bolso do cliente, ele corta algumas cláusulas que são muito importantes, que não adianta você ter o seguro sem algumas coberturas. Então, é importante que você leia todas as cláusulas detalhadamente, todos os pontos, e muitas vezes acrescente alguns pontos que vão onerar positivamente, ou seja, vai aumentar o valor, mas não adianta você pensar que tem uma proteção, você tem que ter uma proteção. Então, é olhar detalhadamente, mas contratar o que precisa. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Marcos, a gente lembra, quem está em casa, que você pode sempre sugerir temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. E se você ainda tiver dúvidas também sobre o tema de hoje, a gente lembra que na próxima semana, na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro estará novamente aqui para falar de um outro tema, mas ainda pode responder as suas dúvidas. Então, o número é 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Foi divulgada a data oficial da próxima Jornada Mundial da Juventude. Hoje, ela se realizará na Cracóvia, na Polônia, entre os dias 26 e 31 de julho de 2016. Na cerimônia de abertura, dia 26, acontecerá o Festival da Juventude. E dia 27 a 29 de julho, haverá a catequese. No dia 28, estará prevista a acolhida do Papa Francisco. E no domingo, 31 de julho, haverá missa de encerramento com o anúncio da próxima edição internacional da JMJ. A Comissão Central está prevendo a presença de 2 milhões de jovens. Pessoas acometidas pela ranceníase durante muitos anos sofreram preconceito. Com a descoberta da cura da doença na década de 80, a discriminação diminuiu. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, o abrigo João Paulo II acolhe pacientes. Pessoas que durante a vida foram marginalizadas, hoje vivem em comunidade. A tranquilidade do lugar cativou Dona Maria Lemos. Moradora do abrigo há 40 anos, ela veio para cá ainda jovem. Foi embora, mas depois voltou. E hoje, aqui é sua casa. Eu tenho meu filho, mano, bem verdade. Tenho minha filha. E ela quer que eu vá embora com ela, eu nunca quis, mano. Vou dizer a verdade, porque ele está só no meu canto. Cerca de 50 pessoas vivem no abrigo João Paulo II. O casal Isabel e Francisco se conheceram aqui, casaram e constituíram família. Hoje, já idosos recebem cuidados 24 horas por dia. Aqui é muito bom, eu trato bem a gente. Eu sou assistida por uma polícia enfermeira. Me levo ao banheiro e eu tenho uma cuidadora, né? Os pacientes são atendidos pelos funcionários da Secretaria de Saúde do Pará. São médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e muitos outros. Uma realidade bem diferente do passado. O abrigo deu lugar à antiga colônia de rancenianos de Marituba. Para cá, foram trazidos na década de 40, mais de 400 vítimas da ranceníase. Ficaram excluídos e marginalizados da sociedade. A doença não só é uma doença milenar, também com a questão do preconceito antigamente, mas que hoje ainda existe muita discriminação junto ao paciente de ranceníase, que um dia foi acometido pela doença. Porém, hoje ele não tem mais a doença. Ele tem as cicatrizes da doença, perda de um membro, as sequelas que ele vem apresentar, algumas deficiências que ele pode vir apresentar e que acaba sendo estigmatizado pela sociedade. Com os avanços da medicina e a eficácia do tratamento da doença, houve mudanças. Além dos 48 pacientes que são atendidos aqui, mais 82 famílias vivem em casas direcionadas à colônia. Na época, toda esta região, chamada de Dom Aristides, pertencia à colônia de Marituba, até surgir no Brasil, em 1976, a resolução que extinguiu definitivamente as colônias de rancenianos. A exclusão acabou, mas ainda está nas lembranças de Dona Isabel. Porque meu pai vinha me visitar e eu não podia ir com ele. Eu chorava muito na janela, né? Papai, me leve, papai, me leve. As lágrimas também revelam a tristeza de Benta. Natural de Goiás, ela percorreu vários estados e cidades para vencer o preconceito. Aos 56 anos, ela mora no abrigo longe da família. É porque eu vim longe da minha família. Essas tristezas não atingem Dona Luzia. Moradora do abrigo há sete meses, ela ganhou sua casa e mostra com orgulho seus trabalhos. Eu aprendi isso aqui, aprendi isso, aprendi isso aqui, aprendi a fazer aquilo, isso aí, isso aí. Tem tudinho, tudo eu faço. Aí eu vou para a aula, vou estudar. A gente estuda, a gente tem dois dias de pintura, que é segunda e quarta. Eu estou fazendo, fiz uns peixes de fuxico. Agora a minha professora vai fazer uma coruja e um gato vai fazer de fuxico. Eu já vendi um bocado de boneco desses que eu já fiz, tudinho. O artesanato é produzido nas aulas ofertadas dentro do abrigo. Dentro da área social, educacional, nós temos projetos com a Secretaria de Educação, com a Seduc, e nós temos a Escolinha de Alfabetização, temos o EJA, que é a escola de jovens e adultos, temos também a nossa oficina de arte, nós temos um educador físico, que nós montamos também uma mini academia, para que eles pudessem se exercitar. Isso tudo com o objetivo, qual seria o objetivo? Seria justamente de reintegrá-los à sociedade, de mostrar que eles, apesar de toda essa discriminação, de todas as sequelas que eles possuem, eles são capazes de produzir, eles são cidadãos como nós também somos. Eles só tiveram dificuldades sociais realmente no passado, dificuldades físicas, mas que eles têm condições de serem produtivos para a sociedade. Além dos serviços, aqui os moradores são acolhidos e convivem num ambiente de amor e carinho. Conversa, conta mentira, brinca. Se diverte. É, joga dominó de vez em quando. O importante é ser feliz, o senhor é feliz aqui? Sim. Estou feliz, né, do meu jeito, né? Estou feliz, né, do meu jeito. E vamos continuar falando sobre cuidados com a saúde. O primeiro dia da campanha de vacinação contra o vírus do HPV em Belém foi tranquilo. Houve pouca procura nos 45 postos de vacinação do município. E esta vacinação acontece em vários pontos de Belém e deverá garantir a proteção de mais de 36 mil jovens e adolescentes. Os estabelecimentos de educação que desejarem receber a ação na escola podem fazer o agendamento na unidade municipal de saúde mais próxima ou através da coordenação de imunização pelos telefones 3344-2456 ou 3277-2755. Nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamentos genéricos e os chamados medicamentos de marca. Essa, certamente, é uma dúvida de muita gente, desde quando foi instituída no país a lei do genérico em 1999. Vamos acompanhar. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem um genérico. Há 15 anos, estes remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre eficácia do genérico. Via de regra, né, é o que nós chamamos de denominação comum brasileira. Já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda, de fato, à substância ativa que está ali fazendo o seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco, né. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, né, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na melhoria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo, é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se, né, uma estrutura de propaganda de marketing muito forte em torno da marca, entendeu? E, por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, né, garantindo, de certa forma, que aquele é mais seguro, né. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. E agora vamos falar de arte. Amanhã acontece no Museu Histórico do Estado do Pará, em Belém, a abertura da exposição e o lançamento do catálogo Imagética, que reúne obras de fotógrafos paraenses. O catálogo tem textos em português e em inglês e uma pequena biografia dos 17 artistas. A entrada na exposição é franca. A cada dia cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. E ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projetos paisagistas, desde o micro, que se refere a pequenos projetos, sacadas e residências, e o macro paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar, e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos, a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais ao sol. A incidência solar é muito importante. E também pesquisar quem vai usar o espaço, se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, é uma manutenção mais prática, então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta grave pode machucar por ter uma folha pontiaguda, assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. É uma tendência mundial e realmente traz muita qualidade de vida, porque é terapêutico, o jardim é terapêutico. E fora é totalmente ecologicamente correto. A gente, sem a natureza, a gente não vive. E o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também, isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística, pela natureza que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto